Oi, pessoal! Hoje nossa aula será sobre doenças causadas por protozoários. Então, o objetivo da nossa aula é conhecer essas doenças, conhecer os principais sintomas, formas de transmissão, proflaxia, agente etiológico. Então, é conhecer as principais características dessas doenças, tá? Então, nós teremos aí hoje a parte 1 dessa aula e na semana que vem a parte 2. Então, hoje nós veremos 3 doenças e na semana que vem mais 3, tá bom? Então, vamos começar vendo as 3 primeiras aí, que é amebias, giardias e malária. Lembrando que são vários os tipos, tá? Eu coloquei aqui as principais. Dentre elas aí tem também a malária, doença de chagas, leishmaniose, toxoplasmose, tricomoníase. Então, são várias doenças causadas por protozoários que acometem os seres humanos, tá? Então, a gente vai destacar as principais. A amebíase ou desinteria amebiana, provavelmente todo mundo aí já pegou. É uma doença que é causada pelo protozoário entamoeba estolítica, tá? Tá aqui destacado, entamoeba. A gente chama de agente etiológico, né? O agente que causa a doença. O circo é monoxêmico, né? A gente tem só um hospedeiro e o hospedeiro é o homem. Então, o hospedeiro definitivo é o homem. Como que a gente pega essa doença? Como que você adquire desinteria amebiana? Através da ingestão dos cistos desse protozoário. Como que você vai ingerir? Pensa, se você tá ingerindo esses cistos, você está comendo ele em algum alimento contaminado. Ou bebendo água contaminada. Então, perceba que é uma doença que está ligada já à falta de higiene. Porque se você ingere o cisto em alimento contaminado ou água contaminada, nós teremos aí a pessoa que tá comendo alimentos com a mão suja, ou não lavou frutas e verduras direito, ou bebeu água que não foi filtrada ou fervida. Então, a gente tem aí até questões de saneamento básico, né? Então, a transmissão é a ingestão de cistos do nosso protozoário, que é carinhosamente apelidado de ameba, tá? Então, ameba é um protozoário. Direto, deixa eu ouvir o povo falar por aí, ouço ameba. Ameba é um protozoário. E pior ainda, que causa doença, hein? Então, é um apelido ruim. Bem, sintomas. Veja só. Esse protozoário, ele adora o intestino. Então, a área que ele vai se concentrar é lá no intestino. Então, imagina. Se você ingere o cisto, esse protozoário vai lá para o intestino, qual a primeira coisa que vem na mente? Diarreia. Então, o sintoma principal dessa doença, da amebíase ou desenteria, o nome já vem à mente, né? Desenteria. É diarreia. Então, diarreia será a principal característica dessa doença. Quando não tratada, ou quando ela vai ficando mais séria, sai até sangue na diarreia, tá? A pessoa vai ficando muito fraca por conta disso, vai perdendo sangue, e chega a desenvolver até anemia. Quando não tratada. Além disso, por estar ali no intestino, sente-se muitas cólicas, intestinais, gases, tá? A dor é forte, pode sentir dor até no estômago, fraqueza, vômito, náuseas. Esses sintomas gastrointestinais, tá? Então, como evitar adquirir essa doença? Higiene. Higiene. Lavar as mãos. Não comer alimentos de procedência duvidosa. Lavar bem os alimentos, frutas e verduras. Tomar água filtrada ou fervida. E saneamento básico, né? Detalhe, esses cistos, eles vão estar nas fezes do hospedeiro. Então, imagina só. A pessoa vai ao banheiro, não lava a mão e vai se alimentar. Nas fezes dela pode ter o cisto, e aí ela vai, toca em algum lugar, você vai lá e encosta naquele lugar. Você pode adquirir amebias e por aí. Ou então, a pessoa fica se autocontaminando o tempo todo. Ela vai lá, não se limpa, ou não lava a mão, né? Come alguma coisa. Então, ela fica se autocontaminando o tempo todo. Então, precisa de higiene. E precisa de saneamento básico, porque a água precisa ser devidamente tratada, né? Fervida, filtrada, tudo certinho. Então, lavar bem frutas e verduras e só tomar água tratada, filtrada, fervida. Essa é a profilaxia e, óbvio, tratar os doentes, né? Como que é o ciclo dessa doença? Olha, nós temos aqui o número 1. Começa aqui, ó. Então, a pessoa ingere os cistos, né? Pode ser aí porque não lavou o alimento, pode ser pela água. E aí, esse cisto, ele vai lá direitinho para o intestino. Lá no intestino, o cisto se transforma em trofosoítos. O que é trofosoítos? São os protozoários no seu estágio adulto. Então, o protozoário deixa de ser cisto, que é a forma dele de, vamos dizer, de defesa no ambiente. É a forma dele resistir ao ambiente, né? A forma que ele fica lá no ambiente resistindo a temperaturas extremas, ao sol, à chuva, né? Então, é a forma de resistência dele. E aí, quando ele entra no corpo, ele se desenvolve. Se desenvolve em trofosoíto. Esse trofosoíto, ele está lá no intestino grosso. Então, aqui, na desenteria, na amebíase, esse carinha gosta do intestino grosso. Então, ele vai lá para o intestino grosso. E aí, no intestino grosso, olha lá, ele vai se reproduzir. Então, os trofosoítos se reproduzem de forma assexuada, 1 da origem a 2, né? A gente chama de bipartição, 1 da origem a 2. E aí, eles se reproduzem assexuadamente. Vai embora, reproduzindo, reproduzindo. E isso fica ali na mucosa do intestino grosso e vai irritando, irritando aquele intestino, tá? Por isso, pode ter até as fezes com sangue e tudo. Inclusive, se cai na corrente sanguínea, pode atingir outros órgãos, como fígado, pulmão, tá? E aqui, no intestino grosso, o que pode acontecer? A gente pode ter o enquistamento, que é conversão em cisto, tá? Porque ele estava como trofosoíto, trofosoíto, forma adulta. Então, ele pode virar cisto de novo. Aí, se ele vira cisto de novo, aí ele vai pras fezes, pra poder ser eliminado, e aí fica no ambiente. Aí vai que a pessoa faz a necessidade dela lá no mato, chove, cai em alguma água, não tem saneamento básico lá perto, a pessoa cata aquela água, bebe, ou lava os alimentos, ou lava alguma coisa, né? Aí a pessoa se contamina. Então, é um ciclo, né? É bem complicado. Então, beleza. Lá no intestino, esse trofosoíto vira cisto de novo, no enquistamento aqui, e sai nas fezes, tá? E cai no ambiente de novo. Beleza? Essa é a amebíase. Bem simples, doença simples. Nós temos outra que também é muito simples, que é a giardíase, onde o agente etiológico é a giardia lamblia. Tá? É bem fácil também. Mesma coisa, como que transmite ingestão de cisto, tanto em água, quanto em alimento que esteja contaminado, tá? Então, mais uma vez, vai ser aquele casinho de higiene, de saneamento básico, né? Então, aqui nós teremos de novo, cistos nas fezes, e aí as fezes tiveram aí contato com água e alimento, vai contaminar seu alimentozinho, e sua água. Sintomas. Esse protozoário também adora o intestino, tá? Se ele adora o intestino, como que vai ser? Vai ter todos aqueles sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, diarreia forte, cólica intestinal, injô, vômito. Além disso, como esse aqui, a giardia, ele gosta do intestino delgado, o outro era do grosso, ele gosta do intestino delgado, ele vai ficar lá, ele pode causar grandes lesões na parede intestinal, porque ali ele vai se reproduzindo, 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 tá? Isso causa fortes dores, pode também causar a liberação de sangue, e isso precisa ser tratado, tá? Quando a gente fala dessas doenças, amebias e giardias, e sempre é recomendado a ingestão de líquidos, de alimentos ricos em nutrientes saudáveis, além de medicamentos, tá? Quando a pessoa adquire hidratação, tudo isso entra no cuidado com essa doença. Então, os sintomas são gastrointestinais, lembrando que a diarreia também é um ponto a se lembrar nessa doença, tá? Vai ter uma febrezinha baixa, sim, terá, vai ter uma perda de apetite, a pessoa vai ficar, se ficar muito, muito agravado, pode ficar com as fezes amareladas, e com um odor forte. Então, tudo isso vai acontecer aqui. Como que evita? Mesma coisa da outra, higiene e saneamento básico, igualzinho. Aí, aqui é o ciclo, né? A pessoa ingere os cistos, que estão lá no ambiente. Esse cisto se transforma em trofosoíto, que é o protusoário já na forma adulta, né? Aí, esse trofosoíto vai lá para o intestino delgado, lá ele se reproduz, ó, bipartição, 1 forma 2, tá? Ou fissão binária, é a mesma coisa, é um nome para bipartição. e lá esse trofosoíto se desenvolve, tá? Existem pessoas que não têm sintoma nenhum, elas não apresentam sintomas, tá? Cerca de um terço das pessoas só que apresentam sintomas. Então, tem gente que passa de boa por isso aqui. Agora, quem apresenta sintomas tem tudo aquilo que eu falei, tá? E aí, as pessoas, então, vão ter a multiplicação desses trofosoítos lá no intestino, e aí, tanto os cistos quanto os trofosoítos, eles vão ser encontrados nas fezes das pessoas, tá? Só que, somente os cistos conseguem resistir no ambiente, porque os cistos têm uma proteção para resistir a climas extremos, a condições extremas aí do ambiente. O trofosoíto não dá conta. Então, os cistos ficam lá no ambiente, eliminados através das fezes, e pode contaminar qualquer fruta e alimento, qualquer água, fonte de água, e aí, volta todo o ciclo de novo. Então, essa é a geardia, tá? E aí, nós temos a malária também, tá? Que tem vários nomes sinônimos, maleita em paludismo, ou febre intermitente, onde o agente etiológico é o Plasmodium sp. Por que sp? Porque são vários tipos de espécies que causam a malária. Nós temos a malária causada pelo, a gente chama Plasmodium falcíparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malária, são vários, vários tipos, tá? No Brasil, o mais comum falcíparum e vivax, sendo que o vivax tem aí a incidência de mais ou menos 90% dos casos, jogando por alto, tá? Aqui, nós temos já um ciclo heteroxênico, nós temos dois hospedeiros, o intermediário, que é o mosquito, e o definitivo, o intermediário, que é o homem, desculpa, e o definitivo, que é o mosquito. Tá? Então, olha só, quem é que transmite essa doença? O agente etiológico é o Plasmodium, mas quem transmite? São as fêmeas do mosquito do gênero Anophilis, que o pessoal chama de mosquito prego. Então, a fêmea do mosquito prego, não se esqueça, gênero Anophilis, ela, quando está infectada com o Plasmodium, e pica uma pessoa, ela transmite a malária, tá? Então, veja lá, hospedeiro intermediário é o homem, e o definitivo é o mosquito Anophilis. É sempre a fêmea, porque a fêmea é hematófoga, ela que se alimenta de sangue, tá? O macho não. O macho se alimenta de seiva, tá bom? Então, veja lá, como nós temos a transmissão aqui dessa doença. Nós temos que, primeiramente, o mosquito irá picar a pessoa, o mosquito que está contaminado, claro, mosquito prego, a fêmea. Quando esse mosquito pica a pessoa, ele injeta esporozoítos na pessoa, tá? É a forma do protozoar, beleza? Quando esses esporozoítos são injetados na pessoa, pelo mosquito, eles irão direitinho para as células hepáticas. Direto. Eles têm afinidade pelas células hepáticas. Quem são as células hepáticas? As células do fígado. Então, esses esporozoítos vão lá para as células do fígado. Quando eles chegam no nosso fígado, eles vão continuar se desenvolvendo. E aí, os esporozoítos se transformam, então, em outra forma, que nós chamamos de merozoítos. Então, os esporozoítos vão se transformando e viram merozoítos lá no fígado. E aí, esses merozoítos, então, vão romper as células do fígado e vão tomar conta das nossas hemácias. Então, entra um merozoíto por hemácia. Quando esse merozoíto, é a forma do protozoário merozoíto, entra na hemácia, ele vai se desenvolver, óbvio, vai continuar se desenvolvendo. E aí, sabe o que acontece? Esse merozoíto rompe a hemácia. Então, o rompimento das hemácias é tão prejudicial para o nosso organismo que ele causa uma febre muito forte no organismo, que é característico da malária. Por isso que nós temos lá o nome da malária de febre intermitente. Nós temos episódios de febres muito fortes. Então, nesse momento que o merozoíto destrói nossas hemácias, tem o episódio de febre forte, acima de 38 graus. Então, o merozoíto se desenvolve lá dentro da sua hemácia, rompe ela, vem o febrão forte. Aí, um merozoíto forma outros merozoítos, né? E aí, esses novos merozoítos vão entrando em outras hemácias. Aí, à medida que ocuparam novas hemácias, vai ter um novo rompimento de hemácia. Aí, vem outro episódio de febre forte. E aí, vai. Então, sintomas febre muito forte, calafrios, porque junto com a febre, vem os calafrios. Tem também muito suor por causa da febre. Então, a gente chama de sudorese. São os três principais sintomas da malária. E aí, fica esse ciclo. Então, o merozoíto rompe a hemácia, febre. Novos merozoítos entram e outras hemácias rompem de novo, febre. E aí, calafrios, sudorese. E, enquanto isso, tá tendo lá um monte de rompimento de células do fígado, hemácias. Pensa, destruidor, né? Esses merozoítos, além de ficar tomando conta de hemácias, eles podem se desenvolver também numa forma sexuada, que a gente chama de gametóxitos. A forma assexuada é esse merozoíto. E a forma sexuada é esses gametócitos. Esses gametócitos ficam soltos lá na corrente sanguínea. E se por acaso vir um mosquito anófiles picar essa pessoa, esse mosquito vai ser contaminado. Aí, dentro do mosquito fica esse gametócito. Esse gametócito se desenvolve e vira esporozoíto. Então, esse gametócito, ele vai se desenvolvendo nos gametas. Tem a fecundação lá dentro do mosquito, que vira o ovócito, bonitinho. E aí, a gente vai ter, então, por fim, dentro do mosquito, a formação dos esporozoítos. Então, dentro do mosquito, nós temos a fase sexuada acontecendo. Aí, dentro do mosquito, forma o esporozoíto. Que aí volta o ciclo de novo. Se esse mosquito picar alguém, ele injeta o esporozoíto e acontece tudo de novo. Tá? Então, sintomas principais, febre, calafrio, sudorese, fraqueza. Tá? Como que a gente evita? Você tem que evitar a proflaxia. Você tem que evitar o contato com o mosquito. Como que evita o contato com o mosquito? Colocando telas nas casas, usando repelente, para que o mosquito não pique, usando mosqueteiro, né? Para evitar, protegendo braços e pernas, então, usando roupas de manga, né? e calça. Não tem vacina para essa doença. Tá? Então, a gente tem que evitar o contato com o mosquito. É assim que faz. Tá? Esse mosquito, ele tem grande incidência lá na região da Amazônia Legal, aquela região lá, a Acre, aquele lugar lá. Então, lá tem muita malária. Então, tem que evitar mesmo, tomar cuidado. Então, vamos para as nossas questões. O mês de novembro marca a luta pelo controle da malária nas Américas. A data visa a incentivar os países das Américas a aumentar o diálogo e realizar campanhas contra a doença. A falta de informação sobre transmissão, diagnóstico e tratamento da malária é que ainda atrapalha o controle da doença, fazendo com que muitas pessoas acreditem que a malária pode ser transmitida pela ingestão de água, e que chás e plantas medicinais podem curar, e que se os sintomas da doença passarem, a pessoa está curada. Para desmistificar as crendices do senso comum, com relação a essa doença, as autoridades deveriam enfatizar que a doença é transmitida de uma pessoa para outra, através da picada do mosquito anófiles, quando o mesmo inocula nas pessoas os esporozoítos, merozoítos, tripomastigotas, amastigotas, esporocistos. Nós vimos lá no ciclo que o que é inoculado na pessoa pelo mosquito são os esporozoítos. Os merozoítos é a transformação do esporozoito. Então, é esporozoito. Dois, a malária é uma parasitose que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o planeta, principalmente nas regiões tropicais. Com relação à malária e ao parasito causador dessa endemia, assinale a alternativa correta com relação aos tipos de reprodução do parasita. Então, vamos ver sobre a reprodução. Acontece reprodução assexuada no interior das hemácias humanas. Até aí tá certo. Reprodução sexuada no estômago do mosquito. Tá, lembra que eu falei pra vocês que é sexuado no mosquito? Reprodução assexuada no interior dos cistos, presente na parede gástrica do inseto. Lá na parede gástrica do inseto, nós temos aquela formação dos esporozoítos. Os esporozoítos vão se multiplicando ali. Então, é assexuado. Mas vamos continuar, né? Letra B. Reprodução sexuada no interior das hemácias humanas. Não, a gente já sabe que lá no humano é assexuado. Já pode ir embora. C. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas. Continua errado. D. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas. Tá certo. Reprodução sexuada no estômago do mosquito. Certo. E reprodução sexuada no interior dos cistos, presente na parede gástrica do inseto. Não. Cisto vai ser sempre assexuado. O que vai acontecer. Letra E. Reprodução assexuada no interior da hemácia. Tá. Reprodução assexuada no estômago do mosquito. Não. Então, é letra A. Tá. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil. 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões. entre as quais as características genéticas da população local facilitam a transmissão e dificultam o tratamento. Tem nada a ver com características genéticas. Tem a ver com a picada do mosquito. B. A falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária. O saneamento básico não tem nada a ver com mosquito. Tem a ver com o protozoário. Não tem a ver com mosquito. A inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em seus focos impede o controle da doença. Tem predadores para o mosquito, será? Você ficaria ali meio em dúvida. Mas esse não é o fator. D. A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Presta atenção. Esse mosquito, que é o mesmo lá, é um mosquito que tem um comportamento tipo da dengue. Olha só, ele adora regiões quentes, que tem muita chuva. É onde ele vai se reproduzir, esse mosquito. Então, se eu tiver com temperatura mais alta e muita chuva, vai aumentar a proliferação desse mosquito? Vai. Então, vou ter mais malária? Provavelmente, porque eu vou ter mais mosquito picando, pessoas que possivelmente podem estar contaminadas. Então, é uma alternativa boa. Letra E. O Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos. Mas, não, o Brasil vem há muito tempo aí combatendo a malária, tá? Então, é a letra D, tá? Em relação aos predadores, a gente não pode falar isso, tá? O que mais impacta, que tem mais impacto sobre a malária é o desenvolvimento do mosquito. E o mosquito gosta de regiões quentes, o mosquito gosta de chuva, o mosquito gosta de área de floresta. Então, isso ajuda ele a se proliferar. Letra D. Quatro. Como em relação às medidas de profilaxia, para não adquirir a amebíase, assinale a alternativa correta. Nos casos assintomáticos, não há necessidade de tratamento, pois o parasita não apresenta virulência. Assintomático, ok, mas nas fezes da pessoa vai estar lá. Então, se o cisto vai estar nas fezes, tem que tratar assim, senão pode contaminar pessoas. Evitar andar descalço, em solo suspeito. Vocês sabem muito bem que não pega pelo pé. Pega ingerindo. Lavar bem as frutas e alimentos crus. Tem que lavar bem? É ingerindo o que se adquire? Tá bonito, né? Tratar somente os pacientes sintomáticos? Acabei de falar que não, explicando a letra A. Letra E. Devido aos cistos serem altamente sensíveis, não há necessidade de combate aos insetos. Gente, o que inseto tem a ver com amebíase? Nada a ver, né? A gente ingere os cistos. Então, letra C. 5. Com relação ao ciclo biológico da Giardia Lâmbria, é correto afirmar. Então, estamos falando de Giardias. Os trofozoítos, através da mucosa intestinal, podem invadir a corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. Estamos falando agora de Giardias. Não, não é igual a amebíase. Os cistos maduros, ao ser ingeridos, se tornam trofozoítos no nível do estômago, que migram ao intestino delgado? Não, não é no estômago. É lá no intestino, já que ele se forma trofozoíto. Os cistos maduros são ativados. E ao nível de intestino delgado, ocorre o desencistamento e os trofozoítos irão colonizar a mucosa do intestino grosso. Tá bonitinho, né? Então, os cistos, ó, ele tá ali no intestino, depois, no delgado, depois ele vai ali se desencistar, né? Vai deixar de ser cisto, virar trofozoíto. E aí vai pra mucosa. A gente falou isso, mas vamos continuar. O ciclo inicia com a ingestão de cistos, que ao ser ingeridos, se tornam adultos no intestino grosso. Nós temos ali, não é o cisto que fica adulto, é o trofozoíto, né? Que vai ser adulto ali. E detalhe, ele passa ali pelo delgado, depois vai pro grosso. Lá na mucosa fica o trofozoíto. Os cistos não necessitam estar maduros para contaminar o homem. Nossa, gente! O cisto precisa, sim, amadurecer. Precisa virar trofozoíto. Nada a ver, né? Então, olha lá. Letra C. Os cistos maduros são ativados e ao nível de intestino delgado ocorre o desencistamento e os trofozoítos irão colonizar a mucosa do intestino grosso. É essa a resposta. Tá certo? Então, a gente se vê agora na próxima aula, parte 2. Tchau! 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 Tchau!